O prefeito William Parreira, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Ibirité, através do governo federal, disponibiliza à população de Ibirité o benefício de prestação continuada pela Lei Orgânica de Assistência Social, BPC-LOAS. É um benefício da política de assistência social individual não vitalício, que garante o pagamento mensal de um salário mínimo à pessoa idosa com 65 anos ou mais, pessoa com deficiência de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. A Agência da Providência Social é a responsável pelo recebimento do requerimento e pelo reconhecimento do direito ao BPC. O cidadão poderá procurar o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, mais perto de sua casa, ou indo pessoalmente também à Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica nas dependências da Prefeitura Municipal de Ibirité. Com a publicação do Decreto nº 8.805, de 2016, a inscrição no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, passou a ser requisito obrigatório para a concessão desse benefício. Lembre-se, a assistência social não se trata de caridade ou favor, mas sim de direitos garantidos por lei, visando apoio às famílias em momentos de dificuldades e estimulando o protagonismo para a reversão de sua vulnerabilidade. Mais informações ligue para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social pelo telefone 31379-687.